Vai começar a bagunça, hein? Vamos começar a conversar. Para de fazer barulho agora. É pra gente ir. É, vem pra cá, pô. Plateia. Ou então é pra ficar aí em silêncio. Ou então é... Aplauso. Pedimos aplauso. Pô, primeiro aplauso. Ó, vamos lá então. Vamos começar com essa? Vamos. Começar, direto. Tá aqui o link, hein? Já tá rolando? Não. Já tá rolando. Ó, pode começar. Já tá rolando, Mano. Tá! Go live, go live. Tá ao vivo, galera. É isso aí. Hoje a gente precisa fazer esse anúncio especial. Estamos aqui quarentenados. Por isso que demorou, gente. Estamos quarentenados com o nosso amigo Valençalek. Ablomeração do bem, minha gente. Que maravilha. Sete meses depois. Que saudade. Que saudade desse casal. Meu Deus do céu. Hoje é pra fazer inveja nos outros ordinários, né? É, pois é. Aqui, ó. Hoje é só um encontro da diretoria. Isso aqui, ó, é um pouquinho de Brasil, ia, ia. Esse Brasil que canta e é feliz, 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 feliz. É, também um pouco de uma raça. E não tem medo de fumaça, ai, ai, e não se entrega, não. Agora eu quero ver. Agora eu quero ver. Agora eu quero ver. Agora eu quero ver. Essa é uma grande dificuldade de fazer arranjo instantâneo, né? Eu vou na sexta. Não, já tem alguém na sexta. Na sétima. Pra onde que eu vou? Nem teve palmas, gente. Estava aqui aguardando. Palmas, palmas, palmas. Aê! Boa, agora sim. Nós temos aqui uma plateia de crianças. Uma coisa importantíssima, pessoal, é o seguinte. Como é que tá o som pra vocês? Nós estamos fazendo uma experiência. Vamos ver aqui os comentários aqui, ó. Multidirecional aqui, entendeu? Ó, a Cláudia tá cantando junto. Bom, Joá, Fernando, Oi, Terezinha. Galvia, Cristina, Francisca, Beijo pra Francisca, Eneida, Bendito Pandeiro, Boaú, Oi, Boaú, Rafaela, Chihô, Good Morning. Chihô! Boaú! Boaú! Rodolfo! Tá dando pra ouvir bem, gente? Você tem um bom som, você pode nos ouvir? Chihô, pode nos ouvir. Pessoal, diz aí se tá dando pra ouvir. Samba da minha terra, deixa a gente mole Quando se canta, todo mundo mole Quando se canta, todo mundo mole Samba da minha terra, deixa a gente mole Se canta, todo mundo mole Se canta, todo mundo mole Todo mundo, todo mundo mole Todo mundo mole Quem não gosta de samba O nosso jeito não é É ruim da cabeça Foi no ente do pé Eu nasci com o samba O som da regressão E não dá mais o samba Eu nunca me separei Samba da minha terra, deixa a gente mole Quando se canta, todo mundo mole Quando se canta, todo mundo mole Samba da minha terra, deixa a gente mole Quando se canta, todo mundo mole Quando se canta, todo mundo mole Quando se canta, todo mundo mole Quem não gosta de samba O nosso jeito não é É ruim da cabeça É ruim da cabeça Eu nasci com o samba O samba me criei E do nada do samba Eu nunca me separei Samba 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 O pessoal está dizendo que minha voz está longe Está longe Perguntaram quantos grãos de arroz A Cristina perguntou Só tem um grão de arroz Ele me deu vários Olha só O negócio é o seguinte Vou fazer esse aqui para a Maíra Então a Maíra fica de microfoninho Tem certas cantoras Que merecem um ganzá Como esse aqui Um ganzá purpurinado Olha aqui Esse aqui Esse ganzá não é para qualquer cantora Maíra está apta a tocar nesse ganzá É muito swing, né? É muito swing, né? Gente, vocês me ouvem quando eu canto aqui Podia chamar uma participação especial agora, hein? Gente, hoje é live sarau, hein? Por favor, fazer pedido Será? Eu não sei nem o tom Alguém cantando Essa ninguém pediu Eu que estou pedindo Alguém cantando Febe, é bom baixar ali? Alguém cantando Para a gente ver se tem pedido Ah, boa Aqui, a gente pode fazer assim também Aqui, estou na mão já Flap, flop Vamos ver se alguém está fazendo algum pedido aí Arroz está caro Ah, a Claudia disse que eu vou Sua voz é linda, Maíra Eu também acho Eu acho que ela quer dizer que você tem Ela está ouvindo minha voz, né, Claudia? Diz aí A cuica é espetacular Valeu, Cláudio Valeu, Cláudio É isso aí, não dá para tocar pandeiro e buico ao mesmo tempo Nem carromo, então a gente se vê, né? Ó, mande um salve para a galera Piracicaba de São Paulo Alô, Piracicaba! Beijo, Piracicaba! Valeu, Glória Horta Valeu, beijão, Glória Sabe quem faria 80 anos hoje? Sei Quem? Seguindo a onda do samba John Lennon O... John Lennon faria hoje... É? Então, por favor, né? Você vai fazer dele aí Picture yourself in a boat on a river With enduring trees and marmalade skies Suddenly someone is there at the turnstile The girl with kaleidoscope Telefane flowers Esqueci a lenda E a gente fez isso também, né? Começa a música e não termina News paper taxes up here on the shore Waiting to take you away Climb in the back with your head in the clouds And you're gone Blue sea in the sky with bimbons Blue sea in the sky with bimbons Blue sea in the sky with bimbons Blue sea in the sky 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 Ah, lembrou da outra letra Foi essa a nossa homenagem ao John Lennon, gente Viva John Lennon! Gente, estamos sem ajuda aqui Isso tudo é pra poder... Ah, sabe qual outra que eu lembrei dele? É o... É... Como é que é que é? Como é que é essa? Ah... Vocês conhecem? Conheço! There are places I remember all my life Though some have changed, some forever, not for better Some have gone and some remain All those places have their moments For lovers and friends I still can recall Some are dead and some are living In my life I've loved them all But of all these friends and lovers There is no one compares with you And these memories lose their meaning When I think of love as something new Though I know I'll never lose a faction Of people and things that went before I know I'll often stop and think about them In my life I've loved them all In my life I've loved them all In my life Clássico de Jano Leno Lindo, 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 lindo Tudo a ver com o Kaimi, né? Muito bom Que a gente tava fazendo Muito bom Muito bom Momento lindo Mas cê sabe Parece que não tem nada a ver Mas é o seguinte A gente ouviu A história do Gil Falando sobre o lance dos Beatles, né? E como é que quando a gente fez a live da Era dos Festivais E como que a chegada dos Beatles influenciou de uma maneira tão grande Que toda aquela galera, Gil, Caetano, Chico Todos eles estavam ouvindo Beatles Aquela entrada, então A Elis falou de John Lennon Aliás, Elis cantou Golden Slumbers Olha aqui, Maíra, olha só a Bianca aqui Maíra, alguma daquelas que pedi, vocês conseguiram ver? Bianca, você pediu várias pra live de amanhã, né? Ali tem umas duas ou três que a gente vai fazer Não me lembro agora quais eram Mas outros pedidos a gente não teve tempo de ver Ó, só chamei porque te amo Pedidos, Gilberto Gil Será que a gente sabe isso? Não é Natal Nem ano bom Eu nunca sabia essa ideia Eu sei inglês Pega essa letra aí, Fê Pega essa letra aí, Fê Nenhuma data especial Nenhum ET Chegando aqui no meu quintal Nada demais Nada demais Nada demais Aqui, ó Ninguém comigo Além da sorinidade Você não pode tocar, né? Nem mesmo o verso original Pra te dizer e começar uma canção Só chamei Porque te amo Só chamei Porque é grande a paixão Só chamei Porque te amo Nem carnaval Nem carnaval Nenhuma foto No jornal Nenhuma nota Na coluna social Nenhuma lúmia Se mexeu Se mexeu Nenhum milagre E na ciência Aconteceu Ainda, hein? Não vai acontecer Nenhum motivo Nem razão Quando a saudade Vem Vem Não tem explicação Só chamei Porque te amo Só chamei Porque é grande a paixão Só chamei Porque te amo Lá vem tudo Do meu coração Lá vem tudo Lá vem tudo Ficou show vocês três na live Arrasaram Maravilha Os instrumentos aqui, ó Os instrumentos fazem Uma mega diferença No caso, os meus instrumentos, né? Porque eu não vinha tocando, né? Com eles Então, deve ser Deve estar falando dos meus Eu acho Eu acho que isso foi um dos meus instrumentos É, obrigado, hein? Muito obrigado, Diana Valeu, querido Pelo reconhecimento Muito obrigado Tô pensando em convidados Pra morarem aqui Durante um tempo Olha que a gente já sei, né? Ó, pediram Eu vi que pediram Você foi ignorado O que é? Pediram a madame Ah, é? Vamos? Opa É tudo A gente vai pegar Esse pedestal aqui Rápido assim De verdade Xirro, esse é para você Eu acho que se você cantar aí Ele vai pegar Ah, é? Ah, mas vamos aí Para dar uma animada Eu vou dançar O Fabiano é muito profissa, gente Ele quer colocar um microfone No meio do lance Olha aí É por causa do pandeiro, entendeu? Vamos ver Agora vai Duvido Amara que eu acerte Com o microfone Bom, eu só sei Tocar essa harmonia cantando Então eu vou descobrindo Na hora, tá? Eu tô sem a partir do drag Introdução? Como é que é a introdução, né? Madame diz que a raça não melhora Que a vida piora Por causa do samba Madame diz que o samba tem pecado Que o samba, coitado, devia acabar Madame diz que o samba tem cachaça Mistura de raça, mistura de cor Madame diz que o samba democrata É música barata sem nenhum valor Vamos acabar com o samba Madame não gosta que ninguém samba Vive dizendo que o samba é vexame Pra que discutir com o madame? Vamos acabar com o samba Madame não gosta que ninguém samba Vive dizendo que o samba é vexame Pra que discutir com o madame? No carnaval que vem também concorro O meu bloco de morro vai cantar Operador Avenida entre mil concertos Vocês vão ver gente cantando concertos Madame tem um parafuso a menos Só fala veneno, meu Deus, que horror O samba brasileiro, democrata O brasileiro na batata é que tem valor Vamos acabar com o samba Madame não gosta que ninguém samba Vive dizendo que o samba é vexame Pra que discutir com o madame? Vamos acabar com o samba Vamos acabar com o samba Madame não gosta que ninguém samba Vive dizendo que o samba é vexame Pra que discutir com o madame? No carnaval que vem também concorro O meu bloco de morro vai cantar Operador E na avenida entre mil acertos Vocês vão ver gente cantando concertos Madame tem um parafuso a menos Só fala veneno, meu Deus, que horror O samba brasileiro, democrata Oi brasileiro na batata é que tem valor O que tem, o que tem, o que tem, o que tem, o que tem O que tem, o que tem, o que tem, o que tem, o que tem motor Gente, tem que ensaiar isso aí Eles acabaram de chegar. Chegaram, a gente ligou tudo e montou o estúdio aqui pra fazer a live. Não teve ensaio nenhum. Zero. Você sabe que só quando modulou é que eu me toquei pra onde que ia, cara. Muito lindo, olha aí, ó. Verdade, a percussão adiciona vida, pulso. Bom, vocês já podem me contratar pra todas as lives, gente. Travou a imagem. Jantando e ouvindo música boa, que bom. Vamos ficar com fome, hein, lendo isso. Vai, moço Fabiano, valoriza o seu instrumento. Vou à rua, chá comigo, vou fazer um solo aqui daqui a pouco. Por mais lives assim. Ei, madame. Meu coração. O que você deixou aí? Eu tô só fazendo um fumo. Olha, rapidinho, gente, olha aqui, ó. A Ana Paula falou, linda e emocionante essa live. Imagina a alegria e emoção desse encontro. Estou feliz por vocês. Olha, a gente tá muito emocionado mesmo. É a primeira vez que a gente tá fazendo isso, né, no meio dessa loucura toda. Nós somos muito amigos, a gente se ama muito, nossos filhos também. Então a gente se deu esse direito da gente se encontrar, porque, enfim, a gente tá cumprindo aqui todos os cuidados, né, todos os protocolos pra que possamos estar aqui. E a gente tá muito feliz, né, de poder estar aqui. A gente foi recebido com um banho de álcool pelo Fabiano hoje. Tá com álcool até na nossa cara. Meu olho tá ardendo aqui ainda por causa, mas tudo bem. Estamos muito felizes mesmo, na verdade. Hoje, gente, fazem sete meses que a gente se viu pela última vez. O grupo todo, né, na verdade. Então, hoje fazem sete meses do lançamento do Paralelas. Foi no dia 9 de março. E hoje, dia 9 de outubro. Um dia muito especial aqui nessa casa também, né? Opa! O que está acontecendo hoje nessa casa? O que será? Mistério? Será que a gente faz um mistério? Olha, tem... Você pode fazer pedido especial, viu? Aniversariante. Opa! Tem aniversariante. Tem aniversariante já. Tem aniversariante na casa. Aqui, na plateia. Tem aniversariante na... Fala, plateia! Cadê a plateia? Aê, beleza, plateia! É isso aí, gente. Criança, é uma alegria, né, gente? Vamos àquela, então, que você falou? Brasil, pode ir, né? Vamos, né? Se fora. Qual o toque a gente faz mesmo? Sei lá. Vou deixar aqui, ó. Chegou a hora dessa gente abrauziando. É a mãe? É. Quem é que eu faço só? Salsa! Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor. Eu fui a penha e pedi a padroeira para me ajudar. Salve o morro do Vintém, pendura a saia. Eu quero ver, eu quero ver o Tio Santo ao capandeiro para o muro salvar. O Tio Santo está querendo conhecer a nossa batucada. O Tio Santo está querendo conhecer a nossa batucada. O Tio Santo está querendo conhecer a nossa batucada. O Tio Santo está querendo conhecer a nossa batucada. Brasil, Brasil. Brasil, escapai nossos bandeiros. E o Tio Santo está querendo conhecer a nossa batucada. E nós queremos sambar. Chegou a hora dessa gente cruziada Mostrar seu valor Eu fui a pé e pedi a padroeira Para me ajudar Salve o morro que vim bem Pendura a saia eu quero ver Eu quero ver o dia o sol da catandela Para o mundo salvar O dia o sol está querendo conhecer A nossa babucada Não está dizendo que o bolho da baiana Melhorou seu prato Vai entrar no cuscuz A cara de iabará Casa branca já dançou A babucada de ioioiaiá Vazio esquentar em nossos pandeiros Que iluminai os terreiros Que nós queremos cantar Para quem sabe diferente em outras terras Outra gente no batuque de matar Batucada reunir Vossos valores Pastoria de cantores E expressão de não tentar O Brasil Brasil Esquentar em nossos pandeiros Iluminai os terreiros Que nós queremos sambar Brasil Esquentar em nossos pandeiros E nós queremos sambar Brasil Esquentar em nossos pandeiros Iluminai os terreiros E nós queremos sambar Oh, 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 sambar Oh, oh, sambar Sambô, sambô, sambar Sambô, sambô, sambar Sambô, sambô, sambar Oh, oh, sambar Cara, como é que é a voz aguda? Melhor não agora Eu tentando... Ah, gente! Nossa! Vai dar trabalho retomar depois Porque... Minha de saudade O pandeiro bom Muito obrigado Bom demais Cheguei agora quase no final Mas vejo o início depois Que clima alto astral É tudo que precisamos Tá bom demais esse clima mesmo Valeu, gente! Muito obrigado! Dá a ideia que o microfone Que tá trabalhando É o do portátil E não o microfone de verdade Luiz Torres É esse, não é aquele? Será? Entendi Não entendi o comentário técnico Eu acho que é esse aqui Que deve estar funcionando É porque esse aqui Provavelmente chega bem mais forte Do que aquele que tá um pouco mais afastado Então vamos deixar esse um pouquinho aqui Pegar todo mundo Fica contigo, cara Mas aí só vai dar eu É, mas é esse que o povo quer É, pra dar uma fortalecida na sua voz, entendeu? Mas aí a gente faz o seguinte Não, já sei Eu vou tirar um pouquinho da pegada dele Adianta aqui Adianta, claro E aí bota aqui Aí você fica com ele pra você E o nosso vem por aqui Pronto A gente tá com dois, gente Dois, na verdade, fora do computador, né? Lindo Também dancei hoje Gostamos Uau, delícia Gratidão Não tem muitos pedidos aqui não, hein? O pessoal tá deixando a gente fazer o que a gente quiser A gente vai dar a gente à vontade Devagar pedido, gente Então vamos inventar aí Pedido, opa A tal canção pra lua Vitor Clay e Samuel Samuel Rosa A deusa do amor Olha, do Vitor Clay Penareia Vitor Clay é aquele que faz o O sol Vê se não esquece É o contrário O André Picado aqui Fala, André Fala, meu irmão Saudade de você, cara Se acaso você chegasse É o contrário O Shuri não tá mandando áudio pro vídeo Ah, então só tá Ah, o Shuri não tá mandando áudio É esse aqui só, André, que tá indo Mas você não precisava ter falado, cara A gente tá usando de cenográfico mesmo O microfone aqui Ó, fala aí Fala nesse Muito tempo que eu não seguro assim O microfone não show Alô Juiz aí Se não tá rolando nada Será que é o Phantom que tá aberto pra um Que tá Não Não Ele não afeta esse Na verdade Não deveria trazer problema Fala aí, André Se agora tá falando Fala aí, Maí Vá lá Alô, alô, alô Testando Oi se o Shuri tá indo agora, André Por exemplo Dá pra ouvir o violão? Tá tentando ali o violão Ó Desde que são mençambas pediram Se chegasse no meu chato Encontrasse aquela mulher Que você gostou Será que tinha coragem Agora deu Foi Vamos lá Gente, eu sou um monte de letra Me ajuda a barreira Se acaso você chegasse no meu chato Se acaso você chegasse no meu chato Encontrasse aquela mulher que você gostou Será que tinha coragem de trocar nossa amizade Por ela que já, que já, que já lhe abandonou Eu falo Eu falo porque essa dona já mora no meu barra Com a beira de um regato Com a beira de um regato E um bosque em flor De dia e dia me lava a roupa De noite e assim nós vamos vivendo de amor De dia me lava a roupa De noite e assim nós vamos vivendo de amor E assim nós vamos vivendo de amor De dia no neiranteia De noite no neiranteia E assim nós vamos vivendo de amor Alepático Anjos telepáticos É isso aí, cara Não, e essas músicas, na verdade Aquela música que você já tocou em algum momento na vida, né Mas é que você vai lembrando Como é que foi essa hora mesmo? O Dura é quando lembra Arranjo Que aí você vai pra um lugar diferente às vezes É, Arranjo tá engraçado, gente Tanto tempo sem cantar os Arranjos Nossa, que difícil, né Ó, pediram ao seu Jorge Será que a gente sabe alguma da época do Farofa? Eu não sei Pô, Pretinha São Gonça Você lembra? Pretinha A saudade é minha dor A saudade é minha dor No cartório Na igreja Se você quiser Se não quiser Tudo bem, meu bem Mas tente Te compreender Morando em São Gonçalo Você sabe como é Hoje é tarde A ponte engarrafou E eu fiquei a pé Fiquei a pé Tentei ligar pra você O orelhão da minha rua Estava escangareado O meu cartão tá vazerado Mas você crê se quiser Pretinha Faz tudo pelo nosso amor Faz tudo pelo bem No nosso bem, meu bem A saudade é minha dor Tentando arrasando com o meu coração Eu tomo o seu Jorge Não duvide que um dia eu te darei o céu Meu amor, junto com o anel Pra gente se casar No cartório Na igreja Se você quiser Se não quiser Tudo bem, meu bem Mas tente compreender Morando em São Gonçalo Você sabe como é Hoje é tarde A ponte engarrafou E eu fiquei a pé Tentei ligar pra você O orelhão da minha rua Estava escangareado O meu cartão tava zerado Mas você crê se quiser Mas você crê se quiser Mas você crê se quiser Parar, parar, parar Mas você crê se quiser E aí, batalha! Vai ter participação especial ou não? Quer? Todo mundo quer? Quer! Vamos embora, então! O que é? Qual você? Opa! Temos participações especiais nessa live de hoje! Oi? O gato Pode pegar Vocês pensaram em algum pra cantarem juntos? Pensaram? Ai, eu passei! Não? Ciranda Mandei fazer Opa! Boa! 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 Chega mais, galera! Chega aí, Léo! Senta no carrão aí! Senta no carrão, Léo! Senta aí, Fer! Pera aí! Ciranda, eu mandei fazer, né? Senta aí no carrão! Aqui acho que vai ficar um tom bom pra vocês, né? Vai lá! Então, vamos aqui de Ciranda Vou deixar essa aqui É... Todo mundo é agudo aí? Não, todo mundo é garoto Vambora! Vambora aqui, porque talvez fique melhor Tá entendido! Mandei fazer Uma casa de farinha De uma carinha Que o vento possa levar Oi, passa sol Passa chuva E passa vento Só não passa o movimento Do ciranda e o avogado Mandei fazer Uma casa de farinha Tem maneirinha Que o vento possa levar Oi, passa sol Mas a chuva Passa vento Só não passa o movimento Do cirandeiro a rodar Achei bom Achei bom Achei Vem pra meu amor, me dá Criança da bandeira Vem cá, serandeira Pra balançar Manda pra frente Vem 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 pra frente Música 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 Muito brabo Já se auto aplaude Vamos apresentar para vocês Esse é o Léo na percussão, Clarice, e Zaza. Olha a Beatriz Coimbra na área, vamos falar, vamos dar oi para a Bibi, oi para a Bibi, oi Bibi. Eu já sei, a gente podia cantar uma música que a gente compôs na França. Opa, essa aí. E contar a história. Gente, então a gente vai cantar uma composição própria de zoeira. Estão pedindo a canja da Dani Vidal aqui na imagem, da aniversariante. Estão pedindo aqui, para você vir dar um oi aqui para a galera. Parabéns. Parabéns para você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Para quem não sabe, Dani Vidal é minha digníssima e amada esposa. Figurinista do nosso show Paralelas. Quem viu também nossos lindos figurinos aí. Ó, Dani Vidal. O que vocês acham? Sim. Óbvio, tem que ter. Qual é aquela? Já sou e a Sam. E eles estão comigo. Faz aqui ó. Vem contar a história. Eu não sei como tocar. Tá, 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 tá. Vem contar a história. Vem contar a história. Depois a gente conta. Eu? Não vai funcionar. Quer? Eu sou e a Sam. E eles estão comigo. Eu sou e a Sam. E eles estão comigo. Eu não falo pra soar. Eu não falo pra soar. Eu não falo pra soar. Eu não falo pra soar Eu sou Yansã E eles estão comigo Eu sou Yansã Eu estou comigo Eu sou Yansã Eu estou comigo Eu sou Yansã E eles estão comigo Eu não falo pra soar 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 Gente, essa música a gente tem que contar a história Fabiano, você quer voto de contar a história? Não, 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 não Você lembra a história? Eu tento lembrar mais Como é que fala grávida mesmo em francês? Deve Ensemble Ensemble Eu já falo ensemble, tá vendo? Ensemble Pode, vai lá Clarice A gente estava na França Todo mundo aqui E aí A Rebeca Ela queria falar Que ela estava grávida Que é Yansã Em francês Só que como eu não sabia francês? Não, eu queria falar que ela estava grávida E estava todo mundo junto com ela Pra poder passar Eu tinha que botar milo pra pegar comida Tem que contar Vai, conta Vai, Zaza Assome, Zaza Assome, Zaza Ela chegou assim, ela falou Ela começou a tentar falar Só que ela falou E eles estão comigo Eu sou Yansã E eles estão comigo E eles estão comigo Porque ela disse Guys, para vocês que não falam português Com nós Porque ela não estava se sentindo bem Então Ela não sabia como dizer isso em francês Então Ela misturou francês Com espanhol Com português E a língua que ela fez E ela disse Essas palavras engraçadas Eu sou Yansã E eles estão comigo Excuse-moi Então Nós fizemos essa música Sabelemente para ela Rebeca Essa é pra você Próximo Agora a gente deu o bilhete Fala, Léo E quando a gente deu o bilhete Pra ela Ela estava saindo do Ordinários Ela saiu do Ordinários É o som dessa música Verdade É trilha sonora E aí, que nada Vocês querem cantar? Não sei Eu não sei Qualquer música Era uma casa Não sei você Vamos fazer aqui Não, não Era uma música Música moderna Contemporânea Da juventude Vai, manda uma Que vocês cantam aí Ana e Vitória Ana e Vitória Eu não sei o que cantar Ah, gente Eu também Eu era um Eu era um Eu era um Tum, 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 tum Tum, 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 tum Tum, 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 tum Tum, tum, tum Tum, tum, tum Tum, 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 tum Tum, 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 tum Eu juro, a minha vida é vida pra te levar Meu tempo vai Meu sorte de ser maior é fantasia Da praia, da praia, da praia, da praia Quando há de jogar É perco de barco, folhas é manhã de um pico à toa Vou passar e voar Pedaço de sonho e paz Não quero acordar pra vida Ai, ai, ai Que pensa na sua casa Se decidir fazer asas E leva contigo pra passear Eu juro, a minha vida é vida pra te levar Ai, ai, ai Ai, eu só quero, a minha vida é vida pra te levar E eu tenho culpa Eu só te levar a hora pra passear Pra cá e pra lá Pra lá e pra cá Olha aqui ó, pediram melim Melim, como é aquela famosa do melim? Ouvi dizer Existe o paraíso na terra Coisas que eu nunca entendi Como é que começa mesmo? Eu perco muito essa música Como é que começa? É Melim, muita gente pedindo melim Gente, me perdi Ó, já sei namorar dos tribalistas Opa, não Opa, não Vai, Léo Eu não sou a audiência para a solidão Eu sou de ninguém Eu sou de todo mundo E todo mundo É o que eu tenho Eu sou de ninguém Eu sou de todo mundo E todo mundo É o que eu tenho Já sei namorar Você te dá Gola agora Só brincar Você quer Não tem um limite Se você quer viver Eu quero é ser feliz Não tenho paciência Para a televisão Eu não sou a audiência Para a solidão Eu sou de ninguém Eu sou de todo mundo E todo mundo Eu sou de ninguém Eu sou de ninguém Eu sou de todo mundo E todo mundo É o que eu tenho Eu sou de ninguém 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 caiu um síndico aqui já foi, entendemos ao pedido Ekaterina está aí só entrei agora, quero ouvir qualquer coisa, queridona Ekaterina esse baião, eu inventei pra mim o meu amor no verso feito de laio de luar baião é de mim, baião é de mim esse baião, eu inventei pra mim o meu amor no verso feito de laio de luar baião é de mim, baião é de mim baião é de mim esse baião, eu inventei pra mim o meu amor no verso feito de laio de luar essa música, gente, é de um compositor incrível brasileiro Edino Krieger, pai de uma família também incrível muitos músicos e muitos não músicos também tem músico, tem não músico mas o Edino é um grande compositor brasileiro pai do Edu Krieger que esteve presente numa live do Ordinários recentemente pai do Fabiano, que foi meu colega de faculdade volta e meia a gente faz música dele, do Edu esse é o pai do Edu quem diria que o Edino um dia ia ser conhecido como pai do Edu também, né? mas a gente é conhecido quem é pai sabe quem é conhecido, né? pai, mãe pai, mãe do seu filho você que é pai do seu filho? sim e vocês aí estão bolando o que? é porque a gente está lembrando de uma música eu já sei, ó, vê se sabe essa era uma vez um dia que todo dia era bom pessoal, é a live das crianças eu não sei essa é a live do dia das crianças é, é essa live é a live do dia das crianças acabei de me dar conta pediram uma do Cria aí opa não, pediram qualquer uma do Cria você pegou uma difiçona e os irmãos dois irmãos essa é muito difícil essa é a difiçona pegou uma mais fácil brincadeira você lembra da brincadeira? Léo, essa é a minha vida eu procuro uma música e ele puxa a outra eu procuro outra e ele puxou brincadeira é, mas aí ele já mudou como é que é a brincadeira? conta pra mim eu não sei eu esqueci eu vi um automóvel deslizando aqui, aqui, acho que é aqui ah, não porque são vocês duas é eu não me lembro eu não canto a sobrinha porque eu tenho vergonha é um bom dom pô, vê se tem essa letra aí, Léo por favor brincadeira Cria é que não é essa letra primeira não gente, que vergonha a gente não sabe o dedo do Cria mas é muito tempo sem show opa, tem aí, ó brincadeira, grupo Cria então vamos lá eu vi uma astronave eu vi uma astronave decolando rumo ao céu eu sei que pra você era só um carretel eu vi esse navio destravando todo o mar eu sei que pra você era só mais um papel pra tocar eu vi uma floresta encantada de alecrim eu sei que pra você era só mais um jardim eu vi um precipício gigantesco de assustar eu sei que pra você era só a ponta do sofá mas eu vi o mundo inteiro que ninguém mais viu eu vi a brincadeira brutoando no vazio mas eu vi o mundo inteiro que ninguém mais viu eu vi a brincadeira brutoando no vazio eu vi um automóvel deslizando num pinote eu sei que pra você era só mais um caixote eu vi um automóvel que ninguém mais viu eu vi a brincadeira brutoando no vazio mas eu vi o mundo inteiro que ninguém mais viu ninguém mais viu eu vi a brincadeira brutoando no vazio essa foi pra Andresa que sempre pede música do Cria Cria então é um grupo que eu canto também um grupo que tem músicas pra criança do Vinícius Castro e essa música se chama Brincadeira tá nas plataformas digitais com ninguém menos do que Zaza Martins Ordini Solando gente procurem saber o pessoal tá pedindo a Isadora chegou aí é pediram duas pediram a Isadora chegou e pediram o momento de agradecer as duas que fizemos pra os bruxos dois pequenos ah que maneiro só que eu vou pra o momento de agradecer eu vou ter que pegar o cavaquinho lá e vou ter que lembrar rapidamente como é que toca enquanto vocês vão gente temos a ajudante mas o Fabiano não se conforme vamos fazer a Isadora chegou enquanto vai ver já aprendeu o refrão com a Isadora com a Isadora Isadora chegou, chegou, revolucionou Isadora chegou, chegou e o mundo virou Fez quem era mãe virar avó Fez quem era pai virar avô Isadora chegou, chegou, revolucionou Isadora chegou, chegou, revolucionou Isadora chegou, chegou e o mundo virou Fez quem era avó virar bisavó Fez quem era avô virar bisavô Isadora chegou, chegou, revolucionou E ela nem tá sabendo de nada Pois tudo em volta dela já tá da par virada E ela nem tá sabendo de nada Pois tudo em volta dela já tá da par virada Isadora chegou, chegou, revolucionou Isadora chegou, chegou e o mundo virou Fez quem era mãe virar avó Fez quem era pai virar avô Isadora chegou, chegou, revolucionou E eu que sabia de tudo Ai, eu que sabia de tudo Ai, mas eu não sabia até onde vai o amor Ai, mas eu não sabia até onde vai o amor Isadora chegou, 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 chegou Isadora chegou, chegou, chegou Isadora chegou, 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 chegou Isadora chegou Isadora chegou Gente, essa foi uma das poucas músicas que a gente compôs junto, né? Quer dizer, com letra, né? Compomos muita coisa sem letra, né? Que, obviamente, em homenagem à Isadora, como o nome diz. E vocês podem ouvir nas plataformas também no CD do Projeto Magu, CD circular. Fabiano, já tá pronto? Acho que faz outra aqui, né? O quê? Aham. Eu não sei essa coisa. Claro, claro. Paralá. 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 É que eu não sei, é ruim. Mas vamos, é bom que a galera corrija. Não. Você sabe muito mais do que a gente, você é rabina. É. É bom. É. Agora o Fabiano vai cantar. Eu quero ver você cantar muito bem. É. Canta aí, muito bem, pô. Canta alguém cantando? Não. Canta. Só quem se sentir confortável, tranquilo. Então vamos juntos. O que vai ser? Alguém cantando, sabe? Alguém cantando. Qual o nome? Canta. Você é cantando ela de ar? É, pronto. Com a mão. Alguém cantando longe daqui. Tá bom aqui? Sim. Qual é o nome da música? Alguém cantando. Alguém cantando. De volta? Alguém cantando longe daqui. Alguém cantando longe. Longe. Alguém cantando muito. Alguém cantando bem. Alguém cantando bem. Alguém cantando a mão que se ouviu. Alguém cantando alguma nação. Alguém cantando. 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 Amém. E aí E aí Uhul Agora é tu, Fabiana Quer esse microfone aí? Será? Quer subir, cara? Não, não, aqui tá bom, gostei. Vai, porque essa música é a cara do Marcos Leite. Essa música é a cara do Marcos Leite, cara. Se essa música não fosse do Caetano, ela seria do Marcos Leite. Então, ó, atendendo a pedidos também, hein? Agora, momento de agradecer, canção que foi composta em homenagem a essa moça bonita aí quando a Dani ficou grávida dela. Porque a gente demorou dois anos pra ficar grávida e quando a gente recebeu a notícia foi um momento de agradecer. Ah, a gente gostou de nada. Tchau. Tchau. Simbora. Tem a letra ali, ó. É isso daqui? Não É momento É momento Aí Bora Vida Natureza Desce Seu terra Fruto De beleza Tempo do amor Frutificar Muito tempo que eu não toco ela Vida Natureza Desce Seu terra Fruto De beleza Tempo do amor Frutificar Agora foi Mais uma Vida Natureza Desce Seu terra O fruto O fruto De beleza Tempo do amor Frutificar Quando o dia sonhado chegar Cantaremos pra te receber Será Será sempre Será sempre motivo De festejar De brincar De viver De viver Vida Natureza Desce Desce Seu terra E areia Fruto De beleza Tempo do amor Tempo do amor Frutificar Para acabar Simbora Vida Natureza Desce Seu terra E areia Fruto Fruto De beleza Fruto De beleza Tempo do amor Momento de agradecer Agradecer A todos esses maravilhosos rebentos Aqui com a gente Cantando com a gente Não pode ter nada mais emocionante Do que isso Não é não minha gente? Sabe o que eu pensei? Que a gente podia fazer uma do Caetano agora Em homenagem ao Léo Opa Sabe qual é? Tem Posso pegar aqui? Toca, Leozinho Eu sou Ele Gosto muito de você Leãozinho Paradis e tristecer Leãozinho O meu coração dançar Basta eu encontrar você No caminho Tum 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 Um fete de leão Veio na manhã Tum 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 Gosto de ficar ao sol, leãozinho, e te levantar Tua pele, tua luz, tua jovem, leãozinho, e te levantar Tua pele, tua jovem, 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 e toda jovem Tua pele, uma jovem, e te levantar Esse pandeiro é muito bom. Chique, né? Chique, né? Vou fazer uma chocada de grita. Só um... Tem aqui, senhor. Eu não consigo ver nada. Vamos ver se o Fabiano lembra da música dele. Tô tentando lembrar. Tô tentando lembrar, minha gente. Vamos lá. Deixa eu até sentar aqui. Esse negócio de lembrar da própria música não é fácil, não. Então, minha gente, essa canção aqui é uma parceria minha com o meu compadre Silvio Carvalho de Soruru na Roda. 20 anos de Soruru na Roda. A gente completa agora... É... A gente completa agora em outubro. Na verdade, a gente já completou. Dia 7 de outubro. E com a Ana Costa, nossa queridaça, parceira também de Soruru na Roda. Então, foi gravada no último disco aí, que é o Encontro Perfeito. Vamos embora. Dias sem fim Regados a muito suor Buscando dar sempre o melhor Um mantra pra sobreviver Nessa labuta Nessa labuta Só fica quem não esmorece A força que peço em prece Me ergue e me faz entender Que a vida é curta Que o fardo pesa Que o fardo pesa Que não é fácil Mas vale a luta Dias sem fim Regados a muito suor Buscando dar sempre o melhor Um mantra Um mantra pra sobreviver Nessa labuta Só fica quem não esmorece A força que peço em prece Me ergue e me faz entender Que a vida é curta Que o fardo pesa Que não é fácil Mas vale a luta A força que eleva Essa vontade de viver Simbolizada Em cada lágrima que cai Que entende o sentimento Verdadeiro de sofrer Mesmo que seja tanto Mesmo que seja tanto Mesmo que seja tanto Mesmo que seja tanto Encaro o tempo Companheiro da razão Apesar de tanta dor Decepção Tempo constrói qualquer caminho Modulei, né? Desenha as linhas do destino E colore o nosso chão A força que eleva essa vontade de viver Simbolizada em cada lágrima que cai Entende o sentido verdadeiro de sofrer Mesmo que seja tão difícil perceber Encaro o tempo, companheiro da razão Apesar de tanta dor e decepção Tempo constrói qualquer caminho Desenha as linhas do destino E colore o nosso chão Tempo constrói, foi mal qualquer caminho Desenha as linhas do destino E colore o nosso chão Agora simbora! É por isso que eu não ando sozinho Não desanimo, pois não ando sozinho É por isso que eu não ando sozinho Não desanimo, pois não ando sozinho Caraca, ainda bem que eu me lembrei da segunda parte depois, graças a Deus Gente, eu sou estudante de cavaquinha Eu preciso sempre estudar antes o que eu vou tocar E quando eu só pego assim de surpresa, às vezes acontece isso, né? Mas valeu, rolou! Não ando sozinho Depois vocês escutem lá com a Ana Costa cantando Que é um pouquinho melhor Vamos terminar com aquele pedido então que teve? Simbora Qual foi que teve? Jorge Ben Por que do Jorge Ben? Opa! Bem pra cima, vamos? Lascinada É, pode ser a boa aí, ó Pô, essa aí também é ótima Vai, Maíra, aqui, ó Vocês querem o... Mas tá a saudade do Japão? Mais que nada Sai da minha frente que eu quero passar Mas o samba está em casa O que eu quero é sambar Esse é samba Que é visto de maracatu É samba de preto velho É samba de preto velho É samba de preto velho Mais que nada Um samba como esse tão legal Você não vai querer Que eu chegue no final Maria 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 Mais que nada, sai da minha frente que eu quero passar Samba está animado, e o que eu quero é samba Esse samba que é misto de maracatu É samba de preto velho, samba de pituto Mais que nada, um samba como esse tão legal Você não vai querer que eu chegue no final Uh, 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 uh Uh, 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 uh ¡Vete, machô! Uh, 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 uh Uh, 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 uh Pessoal, amanhã Esperamos vocês Na live especial Ariba Rosa, amanhã vai ser no horário certo Que a gente já está aqui, não vai ficar preso em trânsito É isso que aconteceu hoje Então amanhã, seis horas No nosso Youtube Ordinário Us Vocal Esperamos vocês por lá Vamos fazer os pedidos de vocês Amanhã nós vamos ter uma live especial No Youtube No nosso canal Ordinário Us Vocal Nós vamos cantar e tocar Ariba Rosa Então Nós vamos encontrar vocês lá amanhã Beijos Beijo E até amanhã pessoal Valeu gente, tchau tchau Dá tchau aí galera Vem dar tchau Dani, vem dar tchau também Dani Vem Tchau mãe Parabéns Chega, chega, chega Caiu Valeu galera Até amanhã Até E aí Tchau